Bom galera, mais um vídeo no canal, trazendo o Summonous Wars Chronicles. Hoje a gente vai estar falando aqui a respeito do Espírito da Espada, né? São os monstros novos que entrou aí no jogo. Essa aqui é a versão dela antes dela passar pelo Despertar. E essa aqui é depois que ela passa pelo nível 5 Despertar mais, né? Parece uma crencinha ali ainda. Então beleza, ela vira Laibatain. É a primeira vez que eu tô vendo, tá? Ela é um monstro natural 5 estrelas tipo Cavalheiro, estranho. Ela parece ser mais ofensiva, mas tudo bem. Ela vai ganhar aqui no seu primeiro livro de efeito HP e Precisão. No segundo HP e Resistência. No terceiro Defesa e Resistência. Então vamos dar uma olhada nas habilidades dela aqui. Informações de habilidade. Primeiro ataque básico, 165% de ataque como dano, padrão. Vamos direto na passiva que fica mais fácil pra entender. Laibatain, a Espada de Chama. Provavelmente deve ser Chamas. Se você possui energia de fogo quando um membro do time é atacado, com uma habilidade do inimigo, recupera o HP do membro do time alvo e o seu HP consumido. É a energia do fogo. A quantidade de recuperação proporcional ao HP máximo dela. Não dá a entender se é dela no caso dela, né? Da Laibatina. Laibatain. Ou se é do alvo no caso, né? Mas acho que deve ser dela mesmo. Quando um membro do time é atingido com uma habilidade, quando estiver com a energia do fogo, recupera 6.1 do HP máximo ao HP máximo. Quando um membro do time é atingido por uma habilidade, quando estiver com a energia do fogo, redução da energia do fogo 1. Então, você vai recuperar... Se você... Conforme você vai ter a energia, o cara toma um... É atingido por uma habilidade, ela recupera uma parte da vida. 6.1%. Primeira habilidade, que é a Lâmina do Fogo Infernal, provavelmente. Vai até o nível 7. Custa 4 de mana, ou 24 segundos de tempo de espera. Remove um efeito benéfico dos inimigos dentro da área 4 vezes. Caramba! Uma determinada chance... Com uma determinada chance, né? E contém, deve ser, né? A energia do fogo a cada remoção, bem sucedida com o golpe. E aplica a restrição de ressurreição aos inimigos dentro da área com o último golpe. Então, tem 55% de chance de remover um efeito benéfico por golpe. O último golpe aplica a restrição de ressurreição. Aí vai depender só da precisão versus resistência. Se a remoção for bem sucedida, você ganha um nível de energia do fogo. Lembrando que você pode remover até 4 buffs por alvo. Então, se tiver 4 monstros, que normalmente é arena, né? 3 monstros mais invocador. Você pode pegar nível 12. Acredito que vai até no máximo 10. Mas já fica interessante que ela remove buffs dos inimigos em área. E ainda tem chance de ganhar energia, né? Ela ganha se ela remover com sucesso. E ainda aplica a restrição de ressurreição, que impede que se um monstro morrer, impeça que ele reviva, tá? Segunda habilidade, som da espada. Também 4 de humano. 24 segundos tempo que te espera. Recupera o HP dos aliados dentro da área. E aplica o aumento de defesa e aplica a provocação, provoke e cegueira ao inimigo próximo com uma determinada chance. A quantidade de recuperação é proporcional ao HP máximo dela. Então, quanto mais vida ela tiver, mais ela recupera dos outros. Vai recuperar 32.2 HP máximo. Aumenta a defesa nível 1. 90% de chance de provocar e 90% de aplicar cegueira em área. Só tem que verificar a área, né? É interessante. Em vista que na primeira ela clinça, limpa todo mundo e depois ela vem com provoke. A habilidade é interessante. As duas habilidades, não tá falando de dano. Então, eu ia até cogitar uma despair, mas pelo que eu tô vendo, não dá dano à habilidade. É tipo, só um efeito. Diferente. A ultimate, que é basicamente a segunda melhorada, aumenta a recuperação, aí aplica a deathbreak nível 3 e provoca com cegueira com 20 segundos, mas aqui já não tem chance, né? 100%. É um monstro interessante. Normalmente você vai fazer ela mais tank, né? Primeiro você vai ter que ter HP pra aumentar a recuperação, pra ela absorver mais dano. Segundo, eu acredito que seria precisão pra você conseguir remover os buffs da galera, com mais certeza. Aí depois vem padrão, né? Que é defesa, esquiva, como ela é provavelmente, acho que ela vai ser frontline, defesa, esquiva e resistência. Então são esses status. Aí você pode runar ela com o set que você achar melhor aí, mas eu acredito que vai ser on energy por causa do HP. Você pode colocar foco também pra ajudar na precisão. Guarde por causa da defesa, endure por causa da resistência. Fica a seu critério aí. Normalmente energy andure, porque normalmente se você farmar na aranha, são esses dois sets que ela dá, energy andure. Então acho que seria mais fácil se você tá colocando, tá? Aí pra você não tá tomando tanto debuff, tem mais HP. Seria dessa forma. Então se você tem ela, se você tá utilizando ela, achei bem legalzinha a arte dela aqui. Que nem eu falei pra vocês, lembra muito a Vanessa, as Valkyrias, né? Se fosse uma skin da Valkyria, não ia duvidar. Se me falasse que isso aqui era uma skin da Valkyria, visto que isso é uma skin do Cavaleiro Vagante, que muda muito a aparência dele. Então também achei que fosse. Mas achei bem interessante aí, tá? Elas também são cavaleiras, e tem alguns sinônimos interessantes. Se você precisa de alguém pra limpar os buffs ali e provocar, ela é uma opção aí pra vocês pra tá usando no seu time, tá? Se você tem, se você tá utilizando como você tá rodando, deixa aí nos comentários pra gente ver como é que a galera tá fazendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. E aí E aí E aí